Opa! Estamos de volta! Então galera, a gente está aqui né? Acho que os jogadores já estão se preparando, todo mundo só agradecer pela presença na live. Caramba! A gente sai do 71 então. É, então, é... Tenta sair para ver com... Bom, é isso gente, começa agora a final da Losers. Aí, quem perder está com top 3, quem ganhar vai para a Grand Finals. Quem perder aí, já está com 200 reais garantidos. Só lembrando né galera, a premiação. Primeiro lugar, 500 na conta, o segundo ganha 300 e o terceiro 200. Fora que quem garantir o top 8 também vai ter camisas personalizadas. E quem está querendo mais grana na conta é o Hauser, porque já meteu perfect. Impressionante! Impressionante com o zone muito forte do JP. Agradecer a todo mundo que está aí na live galera. Vem o comand grab agora do Zangief. Muito bem também o Zangief bolado. O Hauser cresce na luta. Está mandando muito bem com esse JP. Vem o zone. Vem as conversões em baixa. O bolado pula, espera. Faz o soco forte do Zangief. Olha o antiaéreo também calibrado do Hauser. Tenta o zone do JP. Já levou o primeiro round com direito a perfect. Que não é nada fácil tu meter um perfect no bolado. Drive impact agora. Entrou. Abriu ali a defesa o bolado. Vem a conversão de zone. Vem também o nível 3. Rapaz, esse JP... Vai matar né. Vamos ver. Eu acho que não mata ainda não hein. Ainda não matou. Tem vida ainda o bolado. Pulou. Tomou. Não. Faltou um pouquinho ali. Mas agora sim. O bolado tentou o comand grab. O Hauser reagiu rápido. 1 a 0 pro JP metal. Esse JP aí é perigosíssimo. Apesar que o bolado né. Ele é um jogador muito experiente. Ele pode acabar se adaptando aí. E empatando aí esse placar. Vamos ver o que vai rolar. Com certeza. Então. 1 a 0. Já começou a outra luta. Muito zone por parte do JP. O Zangief pula agora. Tenta cross up. Tenta o drive rush agora. Vai pra cima. Vem com socos. Vem agora. Com a conversão também o JP. Tenta agora o setup. Olha o comand grab. Finalmente entrou ali pro bolado. Vem com chute fraco embaixo. Baixa. Tenta o zone agora. Vem com os espinhos do JP. Muito difícil ali pro bolado sair. Ainda que tá no burnout. E vai tendo chip damage. Isso é uma diferença né. Metal. Quando você tá no burnout. O chip damage. Canta solto né. Pois é. É verdade. E ficar no burnout. É uma situação muito delicada. No street save né. Você tem que ter a paciência. Pra esperar a barra voltar. E jogar tudo que você pode né. Pois é né. Bolado. Agora tomou o grab. Pra frente do JP. Veio o zone em baixa. E com isso. Consegue ali o round. O JP fazendo 1x0 no round. Já tá 1x0 no placar. Pra ele. Tá buscando aí o segundo ponto. Zangief pula agora. Converte. Drive rush. Olha só. Levantou no nível 1. O house. Vai tentando ali fazer os setups. Tentando agora outra vez. O Zangief consegue pôr no canto. É a situação que o Zangief quer. Vem o command grab. Drive rush. Tentou de novo. Acabou lendo bem demais. O house. Fazendo ali o setup pro zone. Vem zone. Olha onde isso pega meu amigo. Serve de anti-aéreo até. Tem ali o burnout. Fez de novo o nível 2. Que é botar dano nele. Aproveitar que o bolado tá no burnout. Olha o chip damage disso rapaz. Vai fazendo zone. E é isso. Metal divine. Cara. Quanto zone é esse metal? É a verdadeira sete um do Street Fighter 6 né. Não tem o que contestar né. É bem complicado de lidar. E até o jogador experiente tem dificuldade né. Pois é. É uma match muito complicada pro Zangief né. Porque ele não tem. Praticamente não tem ferramenta de anti-zone né. Tem ali a giratória dele né. Mas é muito zone do JP. Ele chega a ficar plus no zone. Fica menos 2 né. Com o spin embaixo. Então. É difícil de lidar. Ele quer isso aí. Quer ficar perto. Quer ficar com voltagem pro command grab. Mas. O house tá botando zone a todo minuto. Pegou agora no cross up. Converteu. Drive rush. Deu a cabeçada. Mais conversão do bolado. Cresce agora na luta. Saiu ali bem o JP. Deu teleporte. Drive impact. Conseguiu pular. Puniu. Não veio ali o segundo golpe. Agora veio. Espera agora. Tenta o zone. Escapou. O bolado tentou. Command grab. Conseguiu a punição. Drive rush. Joga pra frente. Vem a conversão de zone. Esperou ali. Abriu pra setup. O bolado vai dando parry. Olha só. Pegou. Espinho de antiaéreo no ar. Faz o nível 2 de novo. É a mesma gameplay. Puniu agora. E é isso. Consegue ali o round. De novo o house. E já entra no match point. Metal. Pois é. E o bolado fez a coisa certa. Ele ficou esperando. A todo momento ali. O momento certo. De ele poder tentar dar um grab. Tentar ganhar o jogo. Mas. A pressão foi muito grande. Era magia e projeto pra todo lado. É bem difícil de lidar. Muito difícil. Bolado já tá pressionando de novo. Espera agora. Tentou ali. Boa reação do JP. Faz o zone pra espaçar. Espera. Faz a mão usada também. Soco forte. Tá no momento bom também. Mas veio o command grab. Que ele praticamente não usa. Tá sempre guardando pro final o house. Veio o zone em baixa. Fazendo setups. Teleportou. Pula. Não pegou no antiaéreo. Tem ali o nível 2. Ele deve gastar. Faz o zone. Pegou no antiaéreo. Vai pra cima agora. Embaixa. Tá dando o Perry bolado. Do jeito que dá. Do jeito que pode. Pegou no antiaéreo. Drive rush. Conseguiu ler o grab. Impressionante. A leitura do house. E tá na grand finals metal. É rapaz. Esse JP é diferenciado. Ele é bom de zone. Mas ele também sabe lutar bem de perto. E foi. Deu um maior trabalho aí cara. O bolado realmente. Deve ter ficado muito bolado. Mesmo da vida. Com esse JP aí. Que vou te falar viu. Osso de pescoço. Osso de pescoço. Mas claro. Agradecer a participação. Do Zang F. Bolado. Terceiro lugar. No primeiro Litoral Cup. Com. Duzentinho. Garantido na conta. E rapaziada. A gente já vai aquecer aqui. Pra grand finals. Que vai ser entre o house. Jogador da KMT. Contra o Jaleche. Da showdown. Tchau. Tchau. Tchau.